Você conhece o Instituto Velasco? Nós somos um centro de formação de saúde que existe desde 1987. Aqui nós falamos muito sobre implantodontia e sobre a harmonização facial. E eu quero fazer um convite para você. Se você acessar o nosso site www.institutovelasco.com.br nós temos um blog que toda semana tem artigos para vocês. Tem artigos, tem TCCs, tem cursos gratuitos, tem e-books. Basta você acessar lá toda semana que alguma coisa nova vai aparecer. Você pode, inclusive, se inscrever na nossa newsletter semanal. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, você recebe as novidades. E aqui no YouTube, toda semana, nós temos aulas para vocês. Ou são aulas, ou são lives, são encontros que você pode participar sempre. Então inscreva-se no nosso canal, clique nas notificações e você vai ser avisado semanalmente das nossas atividades. Até daqui a pouco. Fala, pessoas. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A primeira live de 2022. E, na verdade, não estava nem programada a live. A gente ia fazer alguma coisa para a semana que vem, não estava nada programado. Mas surgiram algumas notícias a respeito da polêmica que vai surgir entre odontologia e medicina. E, para isso, eu acho que é justo a gente procurar algum especialista. Então, eu fui atrás do Elton, que é este senhor que está aqui. Boa noite. Fala, Elton. Tudo bom? Boa noite. O Elton é o assessor jurídico de quase tudo, na verdade, né, Elton? Mas, na verdade, ele é assessor jurídico lá do hospital. Sabe muito, muito. Ele é especialista na área, né, Elton? Acho que ainda é bom você até se apresentar para não ficar fora do contexto. Deixa eu descer um pouquinho aqui a minha câmera, que acho que vai facilitar um pouco mais para não... Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Elton. Eu sou advogado. Eu sou professor de Direito, além de ser advogado de formação. Eu dou aula, na verdade, em Direito Médico. A minha... Eu estou voltado já há alguns anos exclusivamente ao Direito Médico. Então, eu dou aula hoje na USP de Ribeirão Preto. Eu dou aula hoje na Escola Paulista de Direito, em São Paulo. E dou aula lá em Recife também, no Instituto Luiz Mário Moutinho. E dou aula também sempre na pós-graduação. Já não leciono mais na graduação em si. Eu recebi esse convite do Rogério, que é alguém por quem eu tenho muito apreço e admiração. Ele me convidou para vir falar com vocês sobre... Não apenas, né, na verdade, a resolução do CFO, mas mais especificamente sobre a decisão judicial que está repercutindo agora. e a gente vai tratar disso. Eu vou desmistificar algumas questões que estão sendo ditas e outras dúvidas que ainda não foram ditas aí, mas eu acho que devem estar rolando nos meios, nos grupos do WhatsApp, vamos chamar assim. Na verdade, eu pensei que até ia ter mais polêmica a esse respeito, né? Porque, se você for ver, é uma canetada também, simplesmente anula uma decisão de um órgão, vamos dizer, superior para a odontologia. Então, eu achei bem estranho, na verdade, uma decisão dessa forma, falando que simplesmente o CFO não pode apitar naquele tema. Só para situar o pessoal, o que eu queria dizer com aquele tema? Eu acho que a gente já fez uma aula assim, que foi feito isso, na época eu fiz com outro colega, com o Rui Cabral, também da área. E queria só compartilhar aqui com vocês essa tela, que é a resolução 230, que é justamente do que vai se tratar o processo, né, Elton? Exatamente. A resolução do CFO, que está basicamente aí, no artigo 1º, é o nosso ponto aqui de debate. É o artigo 1º dela. O artigo 1º vai dar à odontologia os seguintes procedimentos. Quer falar um pouco desses procedimentos, Rogério? Você quer explicar alguma coisa? Não, acho que não precisa, não. Acho que é só relacionar, que são procedimentos cirúrgicos, né? Essencialmente cirúrgicos e que muito mais afeitos à cirurgia plástica do que para a odontologia, né? Tá, é, vamos lá. Vamos começar a tratar o seguinte. Bom, a nossa primeira, o Rogério fez uma ponderação, que é essa ponderação justamente do desembargador, né? O Rogério está colocando, pô, o CFO foi lá e ele está dizendo aí que não pode, né? Como é que alguém anula aquilo que o CFO está dizendo? É, é que é o seguinte, toda competência, seja do CFO, seja da OAB, seja do CFM, não importa qual é o conselho de classe. Ela decorre de uma lei. Então, tem uma lei que está dizendo, basicamente, aquilo que compete ao Conselho Federal de Odontologia, como tem uma lei dizendo aquilo que compete ao advogado, por exemplo, ao AD poder disciplinar o advogado. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte, o CFO, ele não poderia, em hipótese alguma, ter vedado esses procedimentos. Por quê? Porque são procedimentos ligados à área da anatomia estudada pela odontologia e o CFO não teria, então, competência para poder retirar isso. Notem, existe o que a gente chama de competência privativa. Os cursos, hoje é claro que... O Rogério tem quantos anos de profissão já, Rogério? 20... Estou indo para 23, eu acho. Mas imagina o seguinte, que hoje a gente já sabe que a harmonização orofacial... Na verdade, a gente pode até dizer o seguinte, existem já faculdades aí no Brasil tratando já de harmonização facial, nem mais orofacial, né? Sim, exato. Então, assim, já tem um pouco mais... Já está até um pouco mais específico. As faculdades, as universidades ou cursos de pós-graduação, que são os cursos em todo o Brasil, eles estão dando essa especialização aos profissionais. E aí vem a seguinte discussão. Bom, o que diz a lei? A lei diz que são atos da odontologia aqueles que foram estudados em curso regular ou em pós-graduação. Então, a questão que fica é, se é um ato da odontologia aquele que foi estudado em curso regular ou, eventualmente, numa pós-graduação, algo equiparado a ela, e esse profissional estudou isso, será que ele não poderia, então, fazer? Porque o ponto é, ninguém estuda mais cabeça e pescoço do que cirurgião dentista. Esse é um ponto, né? E aí você tem uma questão que, assim, a lei do ato médico, em momento algum, ela proibiu o profissional, o cirurgião dentista, porque, aliás, a própria lei diz que ela não é aplicável aos cirurgiões dentistas. Então, ela, em momento algum, disse que isso era da competência exclusiva do profissional, do médico, por exemplo. Então, tem aqui uma questão que é, assim, pode o Conselho Federal de Odontologia vir e dizer, assim, esses procedimentos, especificamente, que são de uma região anatômica, de cabeça e pescoço, que, estudado pelo ex-profissional, ainda que você tenha qualificação técnica, você não tem possibilidade de realizar, e o que esses profissionais fizeram, especificamente? Esses profissionais que são beneficiados por uma ação judicial, porque aqui vem um ponto importante. Somente quem entrou com a ação judicial é que vai se beneficiar disso. Essa é uma questão que eu ia colocar. Os outros profissionais não vão. Então, porque ele é muito específico na hora de fazer a sentença, né? Não sei a terminologia, de ler aquele material. Deixa eu até colocar aqui, que eu acho que ajuda para a competência. Eu só tenho que tirar este e compartilhar outro. Vou colocar essa tela e vou compartilhar outra. Só um segundinho, que assim a gente acompanha a sentença aqui do que foi feito. Não é nenhuma sentença, né? Não é... Eu vou chamar o seguinte. Vamos pensar assim. Vamos explicar o que foi feito até agora dentro desse processo. É assim, ó. Você entrou com uma ação... Essas pessoas, na verdade, acho que são cinco pessoas ou quatro. Quatro ou cinco pessoas. Quatro cirurgiões dentistas entraram com uma ação judicial, ok? Ao entrar com essa ação judicial, eles não conseguiram eliminar na primeira instância. Ou seja, foi indeferida eliminar na primeira instância. O que eles fizeram, então? Eles fizeram um recurso de agravo de instrumento ao tribunal, ok? Este processo, especificamente, está correndo em Minas Gerais. Mas cada cirurgião dentista que quiser, eventualmente, entrar com uma ação judicial, poderá fazer essa ação judicial no seu domicílio. Ou, claro, eventualmente no Distrito Federal. Mas pode entrar com uma ação no seu domicílio. Não vai precisar ir até em Minas Gerais, claro. Então, assim, ao entrar com esse recurso, da decisão que negou eliminar na primeira instância, o desembargador que está analisando esse processo no tribunal, então, entrou na primeira instância, negou eliminar. Quando ele nega eliminar, então, faz-se um agravo de instrumento, faz-se um recurso ao tribunal. Este recurso ao tribunal será analisado por, pelo menos, três desembargadores. Mas, num primeiro momento, um deles, que é o que a gente chama de relator, ele pega o caso para ler e ele tem que dar uma decisão, que é o que a gente chama de decisão monocrática. Ou seja, uma pessoa, agora, deu uma decisão judicial. Um desembargador, por enquanto só, é que disse que ele entende que o Conselho Federal de Orontologia não tem competência legal para vedar a prática desses procedimentos, que são da área anatômica da região de cabeça e pescoço, e, consequentemente, então, estudado por cirurgiões dentistas, que não tem qualquer vedação na lei, e, claro, é, inclusive, muito bem-vindo aí, na visão até de quem está fazendo a construção dessa tese, e acho que é pertinente isso, a concorrência entre profissionais e cirurgiões dentistas, médicos e cirurgiões dentistas, para fazer esse tipo de procedimento. E tem um levantamento muito interessante, que é, estes procedimentos que foram vedados, por exemplo, uma pesquisa que foi feita para este processo, mostrou o seguinte, não existem condenações de cirurgiões dentistas, por, vamos falar assim, é incorreto, seria incorreto tecnicamente, eu vou chamar de interícia, porque se a pessoa estudou isso, ela tem conhecimento técnico para fazer, mas o fato é, que estes procedimentos que estão listados no artigo 1º, a gente não encontra condenação de cirurgião dentista, por ter executado de uma forma ruim estes procedimentos, mas, a gente encontra condenações de médicos. Então, mas será que não é uma questão de amostragem? Se a gente não for considerar, não entendi, desculpa. Nenhuma dúvida, eu concordo com você. Sim. Você estava dizendo, faz pouco tempo, na verdade, que os profissionais estavam realizando isso, né? Exatamente. Daí, no agravo, eles colocam exatamente essa questão que você estava colocando. Deixa eu colocar aqui na tela, que é esta aqui, eu estou perdido aqui nos botões. Ele fala, muito específico, né? Que o CFO não tem a capacidade de questionar a formação desses agravantes, né? Dos autores, em específico. Ele não está falando de uma classe, né? Exatamente. Só vale para as pessoas. Na verdade, é o seguinte, ele está dizendo que ele entende que o Conselho Federal de Odontologia não pode trazer essa vedação, porque, assim, se o Conselho Nacional de Educação permitiu a inclusão desse tipo de matéria na grade curricular, não cabe ao Conselho Federal de Odontologia então dizer o seguinte, ah, mas vocês não vão poder fazer a prática ali, vocês não vão poder fazer isso dentro do consultório. Ele está dizendo o seguinte, há o Conselho Federal de Odontologia, compete regular as normas referentes aos conselhos regionais, mas ele não pode, em hipótese alguma, vedar esse tipo de procedimento que é da região anatômica da cabeça e pescoço. Mas o CFO poderia, em uma situação dessa, vou colocar isso, usar uma terminologia que às vezes não agrada o colega, né? O CFO poderia indiretamente proibir esses procedimentos, ou melhor, limitar esses procedimentos, indicando qual que é a formação mínima do profissional para realizá-los. Em tese, se fizesse isso, se fizesse isso, ele estaria, você está dizendo o seguinte, ele deveria exigir, ele deveria, então, exigir que o profissional tivesse estudado isso para fazer, porque você está apontando para mim que há um hiato de tempo, há um tempo que decorre, assim, isso é uma questão um pouco mais nova na odontologia, e nem todos os profissionais estão aptos a fazer. Se ele, assim, tivesse agido, talvez fosse mais difícil questionar a regra, ok? Talvez fosse mais difícil fazer o questionamento da regra, porque, assim, aí ele estaria regulando, na verdade, quem é que pode praticar, olha, para você praticar esse ato, você tem que ter estudado isso, porque o que você está me dizendo é, intuitivamente o que você está me dizendo é, isso é mais novo dentro da odontologia, então, um profissional não poderá praticar isso sem ir lá e se qualificar a tanto, né? Talvez, se tivesse ido para esse caminho, fosse mais difícil questionar essa regra. Então, aqui é um ponto que eu coloquei quando eu discuti sobre essa resolução, eu acho que o CFL poderia ter preparado melhor até a própria resolução, porque ela foi mal feita, ela foi, ela foi, nas pressas, na correria, começou a ter problemas aparecendo, falando que vão proibir, e nomeou as coisas, né? Um ponto interessante que eu vejo nessa questão é que, assim, e que surgiu por conta desse processo, esse processo veio por conta de alguns alunos, de alguns alunos dentistas, que fizeram um curso de um profissional chamado Tiago Marra, que é um médico, que tem uma técnica diferente de rinoplastia, eles se juntaram e falaram, não, a gente tem que exercer, acabei de investir no curso de rinoplastia, eu quero exercer isso, eu quero praticar, então eles se juntaram, fizeram essa ação. Mas, o que acaba acontecendo, e eu acho que é aí que o CFO, que entra a preocupação do CFO quando lançou essa resolução, foi justamente de um profissional com pouca formação, ou não tanto desenvolvimento técnico para fazer aquilo, com um curso de final de semana, de dois, três, quatro dias, achar que no final do curso ele já é especialista e fala, vem que eu vou fazer esse procedimento. Isso seria... O que eu penso de um lado bom, vai, vamos dizer assim, você pensou no cliente final, falou, deixa eu botar um freio que o pessoal está despilhocando. Tendo essa decisão monocrática, como você disse, foi monocrática, ainda faltam dois desembargadores para analisar, para dar uma resposta definitiva. Tendo essa situação, essa declaração monocrática, essa decisão monocrática, isso serve como uma base para outros processos que vão entrar ou que podem entrar com a mesma justificativa? Sem dúvida. É que assim, hoje o que a gente tem é uma decisão judicial. É assim, claro, é uma decisão, mas assim, o que a gente chama de jurisprudência, em verdade, a gente deve entender jurisprudência por um conjunto de decisões dentro de um mesmo sentido. Hoje, eu não posso aqui afirmar que há um conjunto de decisões. Hoje, a gente tem conhecimento de uma decisão judicial. Então, assim, hoje, a gente não tem base para afirmar que é impossível derrubar essa regra. Eu posso dizer o contrário, eu posso dizer o seguinte, os argumentos apresentados me parecem bem razoáveis. Por quê? Porque quando você pega lá a lei 4.324, que é a lei que regulamenta o CFO, você percebe o seguinte, na verdade, não foi dado ao CFO esta competência de fazer essa vedação. Me parece, inclusive, sendo muito franco, que o que deveria ter feito o CFO era ele ter proposto um projeto de lei. Para ele fazer, pedir a tramitação mais acelerada disso, quando, então, se faria um debate um pouco mais amplo a respeito desse tema. Parece que existem razões fundadas para se dizer o seguinte, quem está entrando com a situação me parece que tem razão. Se você vê a decisão, eles não ganharam tudo o que eles pediram, porque eles pediram também para poder fazer publicidade odontológica na questão de micotegmentação e etc., e isso eles não conseguiram. Deixa eu falar aqui, ó. A decisão judicial que eles não obtiveram a liminar. Lá no final, se você pegar lá no finalzinho, pode descer um pouco que aí você vai ver. ele fala especificamente, somente suspender de efeito do artigo número 1 da resolução. Exatamente, exatamente. Então, há os agravantes do processo, há os autores dessa situação judicial. Eles ganharam só especificamente a possibilidade de continuar realizando os procedimentos sem serem importunados pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. então eles não podem nesse momento, claro, ser fiscalizados eles podem, mas eles não podem sofrer uma punição em razão de execução. Exatamente, eles não podem ser punidos por estarem executando esse procedimento, ao contrário dos demais profissionais que se pegos executando isso, podem ser punidos porque eles não têm uma decisão judicial lhes autorizando a tanto. mas aí que tá, faria sentido ser suspenso só para um grupo selecionado em vez de suspender isso para toda toda a área? Eu vou te fazer, eu vou colocar o seguinte para você, na verdade, é uma questão da lei, a lei não permite que uma pessoa individualmente faça um questionamento da regra aplicável e que consequentemente seja aplicável a todos, tá? Então, por exemplo, se tem uma lei que eu entendo que é ilegal, eu posso entrar com uma ação contra quem tá se beneficiando daquela regra ou, sei lá, mas eu não vou poder declarar, eu não posso declarar aquela regra ilegal ou inconstitucional a todos, eu não tenho esse poder, né? A lei, por exemplo, se a gente pega assim, ah, surgiu uma regra, vamos pensar, sei lá, tinha uma lei dizendo que casamento é o ato entre homem e mulher, aí as pessoas entravam com a ação judicial, né, falando assim, não, eu quero casar com meu parceiro, com a minha parceira, mas elas só declaravam aquele ato ilegal para elas, elas nunca declararam aquele ato ilegal para todos, até que um dia o Supremo Tribunal Federal, numa ação que alguém que tem legitimidade para isso moveu, foi lá e declarou inconstitucional, então assim, o Ministério Público poderia tomar a frente, poderia fazer uma ação judicial como essa, discutindo isso para toda a categoria? Poderia. Uma entidade odontológica, vamos falar assim, uma especialidade odontológica, poderia propor uma ação judicial contra o CFO? Discutindo isso para toda a classe? Poderia, em tese, mas, por quê? Porque são entidades que vão abranger toda a categoria. Eu, enquanto cirurgião dentista, não poderei, então, mover uma ação judicial para que todo mundo se beneficie, a gente chama isso de decisão inter partes, ou seja, ela só vale para aquele que moveu o processo, por uma questão estritamente legal, por uma questão estritamente seguinte, a lei não autoriza que, porque para aquela pessoa é ilegal, para todo mundo agora é ilegal, isso, claro, abre para os profissionais a possibilidade de também fazer essa discussão, mas isso não significa dizer que eles, desde logo, eu estou vendo a gente já dizendo o seguinte, não, caiu a regra e a gente pode fazer, não caiu a regra, a regra continua existindo se o conselho regional chegar no teu consultório e pegar você fazendo, ou se um paciente conseguir demonstrar que você fez da edição da resolução até agora, ele vai te punir, e ele está no direito dele de fazer isso em tese, pelo menos, compete ao profissional que se sente lesado entrar com uma ação judicial para afastar essa regra, essa decisão é liminar, ela precisará ainda ser transformada em uma decisão definitiva, quer dizer, muita coisa vai rolar dentro desse processo ainda. Essa é até uma próxima pergunta, quanto tempo demora esse processo, vamos dizer, para falar, não, é isso mesmo ou não, não é isso mesmo? Eu sei que demora, tem um trâmite legal, que a gente não tem muito datas, mas quais seriam os próximos passos? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, o que é uma liminar? Uma liminar é uma decisão provisória que você tem uma urgência em obtê-la sob pena de sofrer um grave prejuízo. Então, por exemplo, estou muito habituado, hoje a gente fez umas quatro ações para liberar quimioterapia para o paciente. Beleza, estamos lá, não dá para esperar, você não tem um ano para esperar. O cirurgião dentista, ele está qualificado, ele tem uma demanda para atender, aí ele fala assim, cara, isso está me atrapalhando demais, eu quero fazer essa ação judicial. Posso, posso, sua liminar vai se basear no quê? Bom, ela vai se basear, você tem um direito, que é, olha, eu tenho qualificação para fazer isso, eu tenho o direito de executar o procedimento e, além de tudo, eu tenho uma urgência, que é o fato de que eu vivo da odontologia, que é o fato de que é assim que eu pago as minhas contas, é assim que eu sobrevivo. Então, assim, conseguir demonstrar que eu tenho o direito e que eu tenho urgência, um juiz pode, se ele entender que eu tenho o direito e urgência, conceder uma liminar. Falar o seguinte, olha, me parece que você tem razão, de fato, e me parece que lá no final do processo, você vai ganhar em definitivo isso aqui. como eu acho que você vai ganhar e como me parece que você tem direito e tem urgência, eu vou te dar uma liminar, eu vou te dar uma decisão para que durante o processo, enquanto esse processo tramita, você possa, então, exercer esses procedimentos dentro da odontologia. Tendo a liminar na mão, a liminar pode sair em quanto tempo? Dois dias, três dias, cinco dias? Se tiver que recorrer quinze dias, um mês que seja, a liminar costuma ser algo rápido, liminar não é algo demorado, liminar vem já de uma palavra em latim que é uma expressão até tola, que significaria batendo na porta, mas é uma expressão assim, tem alguém, você precisa atender esse chamado, você precisa dizer sim ou não, você precisa dizer vai ou não vai, ganhei a liminar, ganhei, isso não encerra um processo. Estas pessoas que conseguiram a liminar, elas vão ter que fazer dentro do processo toda a demonstração delas, para que elas ganhem em definitivo isso. Hoje, elas têm uma decisão provisória. Todo juiz está obrigado a seguir esse entendimento? Não, esse entendimento não é vinculante, cada juiz continua sendo livre para decidir conforme a sua convicção, tanto que, como eu estava dizendo, na primeira instância, esses cirurgiões dentistas não conseguiram, eles recorreram ao tribunal e a gente já sabe que um dos três pelo menos que vão analisar o caso entenderam de modo favorável a eles. Mas um favorável automaticamente vai estar reconhecido. Exatamente. Não significa que eles já ganharam o processo, que isso já acabou ou que agora é assim ou que isso não pode mudar. Eles vão ter um longo trabalho pela frente. E você falou de que precisaria, na verdade, você deu o exemplo até da união civil, da união civil e da casamento, enfim. Teve uma decisão agora, de repente, o pessoal vai se empolgar, eu vejo isso. Alguns grupos de profissionais vão entrar com ações semelhantes e falam, vamos tentar liberar também porque é importante. Vai ter duas, três, dez situações como essa. Com essas dez, já existe aquele histórico. É um conjunto de decisões, para cá ou para lá, mas vai existir, não tenho nenhuma dúvida. e isso vai fazer o peso, que daí sim você pode fazer via Ministério Público. É o Ministério Público que entraria com isso? O Ministério Público pode ser um dos legitimados a propor uma ação judicial. A questão é convencê-los a isso. A questão é convencê-los de que eles devem defender essa prerrogativa dos profissionais. Poderia ser convencido o Ministério Público com o argumento de que a liberdade do profissional, do cirurgião dentista fazer isso, não prejudica a população, ponto um, e pelo contrário, pode trazer uma concorrência que em última análise é benéfico ao cidadão na ponta, porque quanto mais concorrência, menor o preço, melhor a qualidade do serviço, enfim, isso é próprio do capitalismo. Mas ele vai fazer isso? Acho difícil. Acredito, sinceramente, se eu tivesse que falar o seguinte, puxa, o que você acha? Eu acredito que isto competiria muito mais a uma sociedade de representação dos profissionais, tipo, sei lá, vamos pensar assim, dentro da advocacia, por exemplo, eu tenho lá a OAB, mas eu tenho a Associação dos Advogados de São Paulo, para falar a verdade, é melhor e mais atuante que a OAB. Se a OAB emite uma regra, a Associação dos Advogados de São Paulo, que é uma entidade de defesa da advocacia, poderia propor uma ação judicial em nome de todos os seus associados. Ela poderia fazer isso. Aí, eu, Elton, não precisaria me desgastar contra a OAB. A própria AASP, que é essa associação, faria isso por mim. Essa entidade faria isso por mim. Então, assim, vamos pensar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu não estou, assim, eu estou falando aqui como um cara que é livre, não tenho ligação com... Então, assim, vou citar um nome aqui, ok? A ABO, sei lá, tá? Vou dar um nome assim, ABO, sei lá. Putz, a ABO poderia fazer... Cara, eu não sei mais se a ABO representa a odontologia como representa isso, não sei, mas, assim, supondo que... Pode ser eventualmente até sindicato dos odontologistas, qualquer coisa... Isso, legal. Outro nome que você... É isso. Essas entidades de classe em tese, elas poderiam, sim, ao meu sentido, mover o que eu chamo de... A gente chamaria de ação civil pública, para falar o seguinte, ó, eu quero derrubar isso aqui, eu quero derrubar essa... Elas poderiam fazer isso? Elas poderiam fazer isso. Se elas, assim, encampassem isso, elas poderiam fazer em favor de todos os associados. Esse é um fato. Então, assim, a grande questão é você ter essa associação que queira encampar essa briga. Tem que comprar a briga, sim. Entendi. Então, na verdade, ainda tem muito pano para isso aí ficar definido. Então, teoricamente, assim, é uma brechinha, mas é uma brecha que não é todo mundo que vai desfrutar. Quem entrou com a ação tem essa possibilidade. Exatamente, exatamente. É só, assim, segue o jogo do processo. Na vida de cada um, as pessoas, os profissionais, continuam impedidos de praticar esse ato. Eles não podem, mas quem entrar com a ação judicial e eventualmente conseguiu uma liminar todo o direito tranquilo e legal. Nem todo mundo que entrar com a ação evidentemente vai conseguir. O judiciário é um pouco assim mesmo. Ela é, ele contempla, porque a grande questão, Rogério, é assim para mim. O que é odontologia? Se eu pegar aqui a regra, eu vou até acabar com a regra aqui e eu acho que é bem interessante isso aqui, se eu compartilho a tela. Você consegue compartilhar a tela e eu libero aqui. Eu vou compartilhar minha tela com você. Eu vou pegar aqui, eu vou ler, para ele dizer assim, compete ao cirurgião dentista. É artigo 6, inciso 1 da lei 5081. Ele fala assim, compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, vírgula, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação. A pergunta que não quer calar é o que é, que significa praticar todos os atos pertinentes à odontologia. Porque é o que compete ao cirurgião dentista. O que é? O que são atos pertinentes à odontologia? E aqui, nossa questão é o seguinte, essa não é uma questão jurídica. O direito, no final de contas, ele pode te mostrar, se muito, que isso esbarra numa outra redação, que isso esbarra numa outra regra. Mas definir o que é a odontologia pela lei 5081 é uma questão exatamente aqui. Artigo 6, inciso 1. Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, vírgula, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação. Não compete ao mundo jurídico dizer para a gente, para vocês, o que são atos pertinentes à odontologia. Aí, é assim, o que é? Tanto que ali, se você pega a decisão, o desembargador que deu a decisão, ele traz uma definição do que é a odontologia. É uma definição que provavelmente encontrou no Google. Exatamente. Eu fui atrás disso aí para ver onde estava embasado nisso. Não tem lei, não tinha nada. Mas no Google, a frase exata, você encontra em um monte de lugar. Exatamente, o Wikipedia, é a vida como ela é, como são feitas as decisões judiciais. Às vezes, as pessoas ficam assim, não, porque o desembargador, cara, não é isso um pouco. O cara está ali, ele estava convicto de que ele tinha que decidir assim, e ele foi lá e encontrou. Ele tem até uma certa razão e parece de fato... Sim, não tem uma definição errada. Exatamente, não é errado. Então, assim, ok, ele está ali dentro do jogo dele, tal, dizendo. É que, assim, a gente não está falando, por exemplo, que ele tirou essa... Eu posso dizer o seguinte, eu acho que a crítica é assim, tem definições até bem melhores do que essa dentro da literatura odontológica, né? Sim. que permitiriam a ele dar mais densidade à decisão, ok? Esse é o ponto crítico aqui de falar o seguinte, cara, daria para ter feito melhor isso aí, mas assim, que bom, que legal que ele encontrou isso em favor do Silvio, é legal, e está ótimo. Tanto que ele não cita nada, né? Ele coloca entre aspas, deixa eu pegar aqui de novo. Não cita a fonte. Reparei isso também. Ele coloca em aspas, ó, é esse trecho aqui, ele coloca em aspas, mas não cita basicamente nada, porque normalmente é citado, né? Você coloca entre aspas, você bota, a lei e tal. E você tem? Vocês têm, assim, uma literatura odontológica, a odontologia não surgiu ontem. Eu vou colocar até no Google aqui, tem muitas vezes, é repetida muitas e muitas vezes essa frase, ó. Muitas vezes, é a mesma frase, você olha aqui as procuras, então, assim, não sei de onde que veio a original, vamos dizer assim, mas ela é repetida a exaustão, de fato. É, é isso, assim, ele pegou isso do Google, eu reparei também, quando eu vi a decisão, eu falei, deixa eu pedir onde ele tirou, né? É. Queria entender, qual foi a literatura odontológica? Tem bons autores da odontologia hoje que falam disso. Mas esse é o ponto, então, assim, tem um caminho pela frente, tem muita gente já falando, ah, vamos organizar para fazer uma ação coletiva, acho isso super importante e justo, fazer uma ação coletiva. Por que é interessante fazer uma ação coletiva? Porque ela diminui o custo, basicamente. Agora, ao mesmo tempo em que ela diminui o custo, ela concentra, né? Porque, assim, a gente está dizendo o seguinte, aquelas pessoas que entraram com essa ação judicial... Perdeu para um, perdeu para todo mundo, né? Todos. Então, se você... Perdeu para um, perdeu para todo mundo. Exatamente. Porque, assim, se esses profissionais que entraram com a ação judicial, se por acaso eles tivessem adotado a estratégia, vamos falar assim, de cada um mover a sua ação judicial, eu tenho zero dúvidas que nós teríamos hoje, provavelmente, dois a dois, três a um, né? Mas, assim, dificilmente seria unânime isso. Por quê? Porque, claro, no primeiro momento, né? O cara fica ali, bom, e aí? ele não tem muita formação um desembargador para definir sozinho o que é odontologia. Por isso que eu acho que, assim, a definição que ele trouxe não é a melhor definição e o ideal teria sido, me parece, ele embasar isso. Seria mais legal se ele tivesse recorrido à literatura odontológica para fazer a descrição disso. Porque não cabe a alguém do direito dizer o que é odontologia. É o que é, sim. Entendi. E vou imaginar o seguinte, coloca numa situação que vai para esses dois novos desembargadores, um deles vai bloquear, dois deles bloqueiam. Existe opção de recurso? Teria um a mais para um recurso ou não? Ou encerra-se e a do lado? Sim, existe. Em toda decisão não unânime, você amplia esse colegiado. Você traz mais uma pessoa para julgar essa ação judicial. Para dizer o seguinte, porque, assim, será que tem alguma coisa? Será que não merece, então, uma ampliação disso? Aí você, consequentemente, pode fazer com que mais desembargadores venham fazer análise disso. Até que dê três votos em favor de alguém. De uma das três. Mas é nessa instância mesmo. Não tem uma instância superior em relação a isso. É nessa... Pode ter em algum momento, mas isso leva um tempo para chegar no STJ, que é onde seria a próxima. porque, assim, você começa na Vara, lá no fórum local, depois você vai para o tribunal e depois caberia isso lá para o STJ, lá em Brasília. Então, assim, isso leva um tempo para chegar no STJ que não é tão rápido e simples. Tem que ter muita polêmica antes para chegar... Exatamente. Vai ter muito desdobramento aqui embaixo, lá em tal. O que eu acho que é interessante de fazer o questionamento é que, de alguma forma, se toda a classe começa a fazer o questionamento, você força o CFO a rever a postura e a dizer o seguinte, vamos rediscutir isso. Porque uma das críticas que é feita ao CFO é justamente que esta resolução não passou pelo que a gente chama de grande plenário. Ela não passa pelo grande plenário. Então, assim, pô, será que se tivesse passado a decisão teria sido exatamente essa? A redação teria sido como foi? Travou? É a minha que travou? Está picotando a internet, então, não sei. Acabou. Então, assim, uma discussão do CFO é assim, isso não passou pelo grande plenário. Será que não teria sido interessante fazer esse debate lá? Será que deveria ter sido assim da forma como foi? Então, assim, tem questões aqui, tem vícios na edição da resolução que estão sendo questionados e que a justiça vai ter que responder. Não, mas na verdade não é só nessa, né? O CFO, ele consegue fazer caca em toda, referente à harmonização, ele fez caca em todas, cara. Desde 2011, não teve uma que foi redigida do modo que ficasse, vamos dizer, blindada desses ataques, vamos dizer assim, né? Não estou defendendo os profissionais, não defendo. No meu ponto de vista, eu acho que a formação para esse tipo de procedimento tem que ser muito mais do que um curso de final de semana. Caberia uma limitação, de fato, mas tem que falar também que o CFO nunca fez uma resolução decente. Eu entendo a sua preocupação com a questão de ter habilidade, não apenas habilidade, mão, boa, né? Mas de ter competência técnica, de fato, para executar isso. Eu entendo essa questão. E me parece que, enquanto, sendo sincero, me parece muito claramente que, enquanto não derrubada a resolução, me parece que isso, de alguma forma, porque, assim, o juiz, ele tem análises, que são, essa análise que fica feita, por exemplo, está dizendo basicamente o seguinte, que o CFO não tem competência para estabelecer, ok? Essa vedação. Você poderia encontrar um outro juiz que até diz o seguinte, e que pode ir para um outro argumento, do tipo, não, olha, ele até tem, mas não passou pelo grande plenário. Então, como não passou pelo grande plenário, não pode ser assim. Não, não pode ser assim. Você poderia questionar, como você mencionou, qual é a habilitação que você tem para fazer isso aqui, mas você não pode simplesmente vedar. Enfim, vai ter muito debate pela frente ainda, e está só começando. Mas, o importante de dizer é, não vale para todo mundo essa decisão judicial. Isso é o mais importante. Antes, o pessoal despilhou o Caio, falou, beleza, está liberado, ainda não abriu a caixa de Pandora, o negócio está contido, está contido e demorou um tantinho. Se quiser fazer, vai ter que se arriscar dentro de uma ação judicial, é inescapável, não tem saída. Sim. Muito bem, Elton, era exatamente isso. A gente não teve muitas perguntas, o pessoal está meio quietinho quando fica falando sobre leis, assim, talvez, por desconhecimento, justamente a minha ignorância, talvez aconteça o mesmo com os colegas. Mas eu acho que deu para dar uma variada do que a gente precisa saber disso, na verdade, não é? Legal. Eu estou à disposição, se tiver qualquer pessoa que quiser, algum esclarecimento adicional, alguma coisa que eu possa colaborar, enfim, avisa, eu estou aí para poder contribuir com o debate e fomentar a discussão. Estou sempre à disposição, Rogério. É isso aí, muito obrigado, Elton, valeu mesmo. Eu espero, numa próxima oportunidade, a gente poder, de repente, comemorar que deu certo ou não deu certo. Vamos ver o que acontece com isso aqui. Valeu. Obrigado. O status do Elton aqui para quem está assistindo, o vídeo fica depois publicado, então, esse até é o telefone, o site dele está aqui embaixo, fica ali na Paulista, dá para você tomar um café lá embaixo do prédio, sobe para bater um papo com ele, que é bala. Vai ser um prazer. Grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu fechar aqui, eu vou ser mal educado agora, eu vou te cortar, Elton. Valeu. Obrigadão, cara. Muito bem, pessoas, acabamos a primeira live de 2022, super rapidinho. Semana que vem, provavelmente, a gente entra na sede já do ano, a gente já entra com temas no ano, se você tiver interesse, tiver dúvida ou tiver qualquer coisa, vocês têm o contato do hospital, do hospital, não, do Instituto, que é a live do Instituto. Então, você acessa lá o nosso site, lá tem o e-mail, tem tudo direitinho, que vocês conseguem mandar sugestões para os próximos temas, tá bem? Não sei o que a gente vai falar semana que vem, mas vai ser alguma coisa legal. Hoje a Roberta estava de castigo, ela não pôde estar aqui, na semana que vem, com certeza, eu boto ela aqui do lado, amarrada, para fazer a live com a gente, tá bom? Tchau, tchau, bom final de semana e bom descanso para todo mundo. Você conhece o Instituto Velasco? Nós somos um centro de formação de saúde que existe desde 1987. Aqui, nós falamos muito sobre implantodontia e sobre harmonização facial. E eu quero fazer um convite para você. Se você acessar o nosso site, www.institutovelasco.com.br, nós temos um blog que toda semana tem artigos para vocês. Tem artigos, tem TCCs, tem cursos gratuitos, tem e-books, Basta você acessar lá toda semana que alguma coisa nova vai aparecer. Você pode, inclusive, se inscrever na nossa newsletter semanal. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, você recebe as novidades. E aqui no YouTube, toda semana, nós temos aulas para vocês. Ou são aulas, ou são lives, são encontros que você pode participar sempre. Então, inscreva-se aí no nosso canal, clique nas notificações e você vai ser avisado semanalmente das nossas atividades. Até daqui a pouco. E aí